Aí Então o Lucas vem na voz e rima pra cacete Festa da nações, hoje vai ter Jonah no rolete Cê tá ligado que os moleque apresenta E faz um rap aqui que você não argumenta Cê tá ligado que os moleque vai buscar lá na fonte Cê veio com a peita da Hotpoint Só cê tá ligado que os moleque pique fosca Única coisa quente em você é sua rosca Mas aí meu mano, você fica em choque Eu vim com a peita da Hotpoint Mas aqui sou Hip Hop Então irmão, cê tem que sacar Cê tem que compreender Que agora o freestyle eu vou esclarecer Pra você sacar Pode pá, eu tô é sun E ele veio até com o teninho da irmã Mas não tem problema não Eu vou ter que gastar e com certeza Nessa bravaleza que eu vou voltar Cê vai voltar, mas cê não argumenta Ainda bem que o Hip Hop não precisa de vestimenta Cê tá ligado que os moleque vem aqui No palco e mostra pra você Como que faz no asfalto Mas aí, você não tá no movimento Não precisa de vestimenta Só precisa de investimento Aí irmão, cê tem que sacar a inteligência E com certeza não haja com negligência Não haja com negligência Se precisa de investimento Então cê investe Porque os moleque faz do Hip Hop e da Rua investe Cê tá ligado que o bagulho fica monstro Eu mostro pra você Que você não consegue nem fazer um conço Então investe Para de ser ruim Eu faço meu esforço Minha família tá correndo por mim Então aí irmão Você tem que compreender Que agora cê não sabe o significado da R.A.P Fechou o primeiro round Jô não terminou Jô não começa Sorta DJ Eu começo assumindo essa posição Minha rima hoje na sua mente é destruição Então cê sabe, vai ser demolição E com certeza te destruo Pra fazer uma nova construção Aí irmão, cê tem que sacar Que eu quero te mudar E com certeza, mano Nessa aqui eu vou flutuar Com as nuvens O que é que é a juventude E com certeza é o momento certo de ser rude Certo de ser rude Cê quer falar de destruição Eu venho aqui e mostro minha profissão Cê tá ligado que nós faz aqui no ato A destruição vai ser que nem a bomba Em Per Harbour Tá ligado que os moleque faz aqui na rima Que que chacina A bomba de Hiroshima na sua mente E é assim Acabo hoje é seu fim E os cara vai falar que eu amassei um amendoim Não, não amasse um amendoim Seu demente Porque eu acho que o amendoim É só na sua mente Mas aí, cê sabe Você não abusa Você quer falar essas paradas Eu tô pique e acusa Pique e acusa Cê é mais feio que a medusa Tá ligado que os moleque Vem aqui estilo Cusa Cê tá ligado que que é a medusa Você virar uma pedra Nessa selva de areia Que cê abusa Mas aí Aqui eu já sou místico Eu não sou medusa Mas com a minha pancada Cê fica paralítico Aí Você tem que sacar É certo que eu tô Calmo, pronto pra matar Pronto pra matar Cê tá ligado Pique ego Eu faço que nem um shiryu E fico cego pra acabar Você começa essa ideia Que legal Que lindo É que que arrebenta aí Nós fala pra fraterno Cê é louco Terceiro 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 Cê é louco O cara sacou da coleira do dragão Na última viada Para aí Vai Vai Eu começo Jornal começa Jornal no terceiro round Vai DJ Sorta Caralho Posta Que beleza Mano Essa faz pesada demais Caralho O cara tá na hora Oh 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 Na moral Eu sou underground Não sei como Cê levou pro terceiro Só com uma rima no round Aí não dá meu mano Eu vou ter que quebrar E com certeza Cê não vai assimilar Porque cê sabe Que aqui meu mano Eu sou o mais complexo Só se fica cego Pra não ver Eu fracasso no teu reflexo Aí cê tem que entender meu mano E com certeza mano Eu posso tá E até travando Tá travando Eu fracasso E caio aqui E vou mastrando pra você Que é o free Cê tá ligado Que os moleque Vem que uma serpente Só que eu mudei Eu caí E eu levantei Pique Fênix Cê tá ligado Que os moleque Vem na dicção E mostro pra você Que o rap Diz sim pra mim E pra você não É de ou não Na voz E você não sabe fazer Que os moleque Vem aqui E desenvolver Você fala de Fênix Só que cê é fralda E com certeza Minha força é Rafa Usa de sete calda Irmão E com certeza Nessa quinhão Mano Eu vou ter que quebrar E eu volto aqui E mostro na dicção Cê é MC de gesto Ele tá Com convulsão Cê tá ligado Que os moleque Vai assim Ele rima Assim, assim, assim É o treme treme Do Plim Plim Mas a rima A gente recolhe Eu tô no meu movimento Eu crescia nessa Que cê se encolhe Então eu vou ter que E você não segura essa rima Então pode subir Vai, fica alto Que os moleque Vem aqui Faz o asfalto Cê tá ligado Que os moleque Vem na disciplina Eu sou Davi Fica alto Que eu derrubo Golias Cê tá ligado Mas é o bicho Da goiaba branca Mas é o bicho Da goiaba branca Mas é o quê? Mas é o bicho Da goiaba branca Mas é o bicho Da goiaba branca Cês matam o pai de orgulho Porra, cê é louco Da hora Cês ouviram Não, quarto round Não, agora é papo Papo de visão Não pode ter quarto round Cês ouviram Cês tá ligado Barulho para Jô, não Barulho para Lucas Rodrigues Jô, não Botou pra um Não vota pra outro Não vai arrastar o bagulho Lucas Rodrigues Ficou mais fácil O jornal tá na próxima